Fala Vaqueira Amã, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu também irei falar um pouco do Vaqueiro Verdinho Silva. O Vaqueiro Verdinho Silva, ele que se consagrou aí também o grande campeão aí do X1, aí no Parque Acauã. O Card aí que era Verdinho Silva, montando a Miss Les Steel, né? E o Vaqueiro Carlinhos Santos, né? E o Vaqueiro Verdinho Silva levou a melhor aí no X1, né? Ele que fez aí boa apresentação e se consagrou o grande campeão, né? Ele que vem trazendo a representação aí da equipe da Porsche Ganha, né? Ele que montou a Miss Les Steel, do Rancho Jorge Duca e fez grande apresentação com o Vaqueiro Alex Silva. E é isso, Vaqueira Amã. Verdinho Silva foi o grande campeão aí do X1 no Parque Acauã, né? X1 Vaquejada Brasil.